As aulas voltaram nesta segunda-feira nas universidades do Afeganistão. Mas o fim do recesso do inverno do Hemisfério Norte só presenciou o retorno de alunos homens. As alunas permanecem vetadas dos Centros de Ensino Superior pelo governo talibã. A proibição de frequentar a universidade é uma de várias restrições impostas às mulheres desde que o movimento fundamentalista retornou ao poder em agosto de 2021. O governo talibã impôs a proibição depois de acusar as alunas de ignorar o rígido código de vestimenta para as mulheres e a exigência de serem acompanhadas por um parente do sexo masculino na ida e na volta do campus. Vários líderes talibãs afirmaram que a proibição às mulheres é temporária, mas também não autorizaram o retorno das jovens às escolas do ensino médio, fechadas há mais de um ano. O governo apresentou várias alegações para o fechamento dos centros de ensino, que vão da falta de recursos até a necessidade de tempo para ajustar o currículo aos ensinamentos islâmicos. A realidade, de acordo com algumas fontes do talibã, é que os clérigos ultraconservadores que aconselham o líder supremo do Afeganistão, Ribatullah Akhzunzada, são profundamente céticos a respeito da educação moderna para as mulheres. Desde que retornou ao poder, o talibã excluiu as mulheres da vida pública. Elas foram afastadas do mercado de trabalho e muitas são relegadas a permanecer em casa, recebendo uma fração de seu salário. Também são vetadas de frequentar parques, feiras e academias e devem cobrir todo o corpo em público.